Ae meu mano, sei por que? Eu sou Johnny MC Você já portou um cabelo de Slim Bagulho é muito louco na parada Normalmente cabeça nasce cabelo Na sua nós somos fada Eu não entendo essa parada meu mano Sou MC Johnny que chego pesado improvisando Bagulho é louco, sei federastia Seu casaco é bem maneiro Só que ele já foi preto algum dia Hoje ele não tá mais O bagulho é muito louco, sabe que eu sou eficaz Ae o bagulho é dolo E o bagulho tá louco, sabe que não tem caô E o que deu uma embolada Que eu sou verdadeiro, que minha língua tentou embolar Que nem é o seu cabelo O bagulho é louco, eu sou Johnny MC Por que que tem uma moita aqui? Eu vou dar uma mijada Bagulho quer ser palhaçada E o bagulho é muito louco de cabelo escroto Caralho, que cabelo escroto Segundo round, 45 segundos MC JP, direito de resposta Tenho orgulho dele, valeu Ae, ae, ae Esse casaco já foi preto um dia Legal, Johnny Você já foi bom dia Entendeu? Só que hoje você não é Não passa de invejoso, o mano vai cair de ré Ae, você falou que o meu cabelo é moita Na moral, a sua ideia É fraca e é foita Legal, na moral Só que você bate de frente O meu bando aqui, tu passa mal A inversa aqui que é evidente É excesso de cabelo Excesso de dente Ah, meu irmão, nem na brecha Excesso de cabelo contra excesso de inveja Porra Você não vai ganhar de mim Seu barge aqui de frente é meio início e fim E na moral, já não fez barulho E porra se você não gosta Ele é meu, eu tenho orgulho Na moral, o que que te aponta? Na moral, parceiro Ele é meu, isso não é da tua conta Fechou? Na moral, eu vou além O que que foi? Vai ter inveja dele também? Mais 45 segundos, MCJP Vem, vem, vem Vem Aí, você quer falar do meu cabelo? Qual é aliado? E tu com essa técnica de outdoor supermercado Não entendi? Aqui minha rima é rara Promoção, aniversário Guarabara Ah, como é que você vai me gastar? Seu barge aqui de frente é meu malu pra abartar Na moral, o Zé é surreal Coré, Jolly E na moral, você não tem potencial O dia você foi bom Se liga que se enxerga O dia você foi bom Passou de tão merda É moral Aqui em 100 aonde Depois que toma o senhor do Oroche Se afogantou Vou parar de rimar Vou me matar Seu barge aqui de frente é meu malu Não vai somar E na moral Na moral, o seu vício Quer se matar? Se joga do precipício Direito de resposta 45 segundos, MCJP Vai que vai, DJ Aham! Esse ritmo é isso Eu já fui bom Aí Você falou que eu já fui bom Eu vou mandar no fim É porque eu não preciso ser tão bom Pra poder matar MC ruim Tu tem orgulho do seu cabelo Proceder Eu quero que você se foda Ele não tem orgulho de você Esse bagulho que é muito louco Meu irmão Tu falou De Guanabara e de promoção Porque se liga Pega visual aliado Vê se o barbeiro faz a promoção Pra tu fazer o disfarçado Esse bagulho que é muito louco Meu mano Se é MC Johnny Eu já chego improvisando Porque se liga Eu sou verdadeiro Não tenho inveja Dessa porra Que é igual a fronha de travesseiro Esse bagulho que é muito louco Você é fusão Se é MC Johnny Te mata de na substituição Porque se liga Na improvisada Seu cabelo Tá parecendo linha Paz embolada Esse bagulho que é muito louco Esse é o esquema Quem desembaraçar A linha chilena Aê Sabe que o Johnny te humilha Pega seu nariz Desembaça A linha chilena E enrola na carretilha Agora sim A última batalha Na segunda fase Exato E ainda Quem decide São vocês Como sempre Então eu quero barulho Para quem gostou mais Da rima de MC Johnny Barulho que gostou Da rima do Freestyle Ainda mano JP Barulho para JP Johnny JP para a semi Família